Ali pelo árbitro, Leandro Carvalho, Rafinha, fez o levantamento de zil de cabeça! Gol! Defensiva, Thiago Caveira, recua pro Damorone, errou o zagueiro, olha o gol do Itararé! Gol! David, Paulinho, David. O Grêmio vai chegar no chute! Gol! Preparado, vai fazer o levantamento, sempre ele de canhota. Levantou, passou pelo goleiro, dominou Sérgio Batão! Gol! 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 É da Inter! É da Inter Nacional de Bebedouro! Marcação, vai avançando, Itapires tem o contra-ataque, cruzamento, bateu pro gol! Gol! Prega, fogo! O Podente ser até um pouco mais ofensivo, um pouco mais ousado, pra quem sabe matar a sua classificação. Humberto, pode bater, é o que ele faz, Humberto! Gol! Humberto! Um golaço do Flamengo! Aqui o Felipe Torres, bola de Felipe, de primeira, grande lance, de novo o Felipe, linha de fundo, cabe cruzamento, corta a marcação, que jogadaça, o cruzamento vem com desvio! Gol! É do Galo! É do Galo! Vem Manjuba, domina, bota no chão, bola rolada, engolou Salatiel, bateu com a esquerda, tá viva ainda, Arianne bateu! Bateu! Gol! A voz de ganhar, de calar, Arianne, para o Flamengo! Gol! 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 Obrigado.